O Atlético estreou com vitória na Copa do Brasil. Venceu o IAP ontem no Maranhão por 3 a 2. A delegação atleticana retornou para Belo Horizonte nesta quinta-feira. Amanhã, às 4 horas da tarde, os jogadores treinam na cidade do Galo. Domingo, tem Atlético e América na Arena do Jacaré. Duelo do líder do campeonato mineiro contra o vice-líder. O Atlético está com 100% de aproveitamento na temporada, 4 vitórias no Mineiro e uma na Copa do Brasil. Para mais informações, acesse atletico.com.br e acompanhe a TV Galo também pelo Twitter. Eu sou Guilherme Assunção e estas as notícias do Atlético nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, em um minuto.